Artigos, acessórios, ferramentas e muito mais para residência, empresa, indústria, é aqui, MA Plásticos e Borrachas, mais uma empresa do Grupo Meio Atacado, né Zé? Sem dúvida alguma, aqui é uma complementação da linha completa do Meio Atacado, a MA complementa tudo isso, é um mundo de plásticos, borrachas, mangueiras, IPIs, enfim, tudo que a empresa precisa, que um condomínio precisa de mangueiras, linha de jardinagem, equipamentos plásticos industriais, telhas de policarbonato para cobertura, realmente meio atacado, o IMA se complementam fazendo um mundo de utilidades para atender Piracicaba e a região. Cones, redes de proteção, tem tinta spray, tem silicone, tem para você também toda a linha de ferramentas para quem trabalha e precisa dar uma olhada nesse corredor. Qual o endereço aqui, Zé? Estamos aqui na rua José Pinto de Almeida, 683. Pertinho do Meio Atacado, tem estacionamento próprio? Próprio, temos estacionamento próprio, entrega própria, realmente um marketing próprio, venha para o Meio Atacado e para a MA e você completa tudo o que você precisa. É um show.